Olá amigos do YouTube, aqui pra vocês mais um vídeo de Shadow Fight 2 E nesse vídeo eu vou mostrar novamente pra vocês o modo sobrevivência do jogo, tá? Mas dessa vez o modo sobrevivência do segundo ato do game, tá? Eu já evoluí bastante em relação àquele modo sobrevivência que a gente tinha lá E muda o cenário, muda um pouco da trilha sonora, vocês vão poder reparar isso, tá? Como vocês podem estar vendo, eu também tenho um outro item equipado, tá? Que eu não tinha nos vídeos anteriores, que é essas shurikens Eu cheguei a ter só elas até o momento, sabe? Eu até fui ver aqui, essas adagas eu não quis comprar e tal E eu recomendo quando você desbloquear esses itens que você pode jogar Como por exemplo as adagas no nível 8, você vai desbloquear Não compra elas, não gasta suas gemas, que é muito raro de estar ganhando, né? Mesmo eu estando juntando, fazendo várias conquistas Vocês podem ver que eu estou só com 37 lá em cima, custava 21 Eu pensei, cara, tem pegadinha nisso aqui, não deve ser tão difícil ir pro próximo nível Quando você chega no nível 10, que não demora muito Aí você compra shuriken, que você pode comprar com moedas do jogo Aquela moedinha redondinha ali, dourada Então sem problemas, eu recomendo vocês não comprar a daga de arremessar, tá? Só as shurikens em diante E sempre que tem esses aqui que tem que gastar gema Cara, pensa muito bem antes de comprar, tá? Porque as gemas são muito raras mesmo de ganhar E às vezes você continua jogando, vai persistindo Fazendo as fases de novo, sabe? Fazendo o modo sobrevivência, ganhando experiência Que você desbloqueia armas melhores E pagando com moeda normal do jogo Vocês podem ver que eu estou com bastante moeda lá em cima E eu estou esperando evoluir pro nível 11 do jogo Inclusive está demorando muito, cara Porque é o seguinte Eu já estou com tudo aqui no insano Está no impossível Aqui está no médio E aqui está no impossível Mas o que a gente mais ganha experiência é no desafio Nesse aqui que é o modo história e o torneio, né? E nesses aqui a dificuldade está muito alta E pra diminuir eu tenho que ter equipamentos melhores E pra ter equipamentos melhores Ou eu tenho que melhorar os que eu já tenho Como vocês podem estar vendo aqui A Shuriken Tem aqui o Elmo Acho que nem dá pra melhorar mais Deixa eu ver É o Elmo que eu estou equipado Nem dá pra melhorar mais É só se eu evoluir pro próximo level Ou seja, nem compensa Esse aqui também E tudo que eu tenho pra estar melhorando Tá custando caro Então, na minha opinião, não compensa Porque pra que eu vou melhorar isso aqui no level 10 Se daqui a pouquinho, quando eu for pro level 11 Eu posso comprar esse aqui que vai ser bem melhor, sabe? Então, às vezes eu também recomendo isso Quando você está perto de pular de nível, sabe? No jogo Tenta jogar bastante aí, ganhar experiência E você já compra o próximo arma, né? Não fica investindo tanto naquela que você tem ali do seu nível Se você já estiver perto de trocar, tá? Então eu vou jogar aqui o modo sobrevivência Como eu falei pra vocês Você vai poder notar que, inclusive, no ato 1 aqui, né? Você pode ver que o sobrevivência está ali Que tem aqueles bambus atrás, né? É um pouquinho diferente O visual, você já pode ver pela thumbnailzinha E aqui no sobrevivência, aquela floresta ali Aquelas árvores, aqueles galhos um pouco diferentes, né? Pode ver também pelo ganho que eu tenho Antes aqui eu ganhava no mínimo 30 moedas E no máximo 480 moedas Agora já melhora muito, né? No mínimo 150 moedas E no máximo 2.420 O recorde, cara, eu não lembro bem agora Mas acho que é o 7 ou 8 que eu tenho Minha namorada também chegou mais ou menos no 7 ou no 8 Aqui é o oponente que a gente tem nesse modo Mas vamos lá então pro gameplay Logo chega de enrolação, né? Só umas coisinhas que eu queria explicar de início de vídeo pra vocês E cara, tenta economizar no modo sobrevivência, tá? Essas adagas, como por exemplo eu tenho aqui agora, né? Pra estar utilizando Porque você só tem 3 adagas pro modo sobrevivência inteiro Quando você tá no modo história Tá num outro modo que é por rounds Aí beleza, cada round você tem 3 Na verdade são shurikens, né? Você tem 3 itens arremessáveis Mas aqui no modo sobrevivência Esses itens são pro modo inteiro Esse primeiro aqui passei de boa Inclusive deixei ele me bater uma vez ali Não é que eu deixei, né? Ele acabou batendo Galera, eu não tô bom ainda no jogo, tá? Eu já melhorei bastante, claro, em relação aos vídeos anteriores Mas eu continuo sendo aquele carinha apelativo Porque sabe como é que é, né? Quando tu não joga muito bem um game de luta Não tem como não apelar O golpe que eu tô apelando no momento, que vocês podem ver É quando eu vou pra frente Fico indo pra frente e aperto o A, né? Na direção do meu inimigo e fico apertando o A Olha só Eu pego e dou uma golpeada com essa minha faquinha aí Que eu não sei o nome também Eu sou péssimo pros nomes dessas armas ninjas Mas ele dá uma giradinha E depois ele, cara, sai que nem um tornado girando um monte É excelente esse golpe, tá? Só que você precisa estar um pouco perto do seu oponente Esse é o lado negativo Ponto negativo, né? Desse golpe de você estar aplicando ele E essa arma tem que ser próxima ao seu oponente Pra você estar conseguindo algum efeito Já estamos no terceiro round A partir do quinto ou sexto round Agora eu não me recordo também bem Os personagens aí, os inimigos também Começam a te tacar itens arremessáveis, tá? Então já toma bastante atenção com isso Por isso que eu falei Que é importante você não estar gastando Principalmente aqui de início As shurikens Ou o item que você tiver equipado aí Pra arremessar, né? Eu gostaria de agradecer a vocês O apoio que vocês têm dado nos vídeos aqui De Shadow Fight, tá? Muito obrigado mesmo Eu tô até pensando em trazer com mais frequência Os vídeos do game aqui pro canal E não esquece de apoiar nesse vídeo também, tá? Se você gosta dos vídeos de Shadow Fight Quer ele com mais frequência mesmo Deixa o seu gostei no vídeo Já vai aí embaixo Pra quem não se preocupa Não dá pause no vídeo nem nada Só vai um pouquinho pra baixo no vídeo E coloca o dedo no joinha Se você tá vendo pelo smartphone ou tablet, né? Ou se tá pelo computador Só vai aí embaixo e clica no gostei Que ajuda muito, tá? Se você estiver vendo esse vídeo E ainda não tá inscrito no canal Se inscreve aí Pois todo dia tem vídeo novo E de vez em quando eu trago vídeos aqui De Shadow Fight 2 pra vocês E cara, eu tenho jogado muito esse game Nos finais de semana, tá? Durante a semana é difícil eu jogar, tá? Eu sou bem sincero com vocês Mas final de semana eu jogo muito ele Porque eu sempre tô com a minha namorada Final de semana, ela gostou muito do game A gente acaba jogando bastante junto, sabe? Inclusive a gente fica fazendo uns desafiozinhos Tipo, ah, quero ver você chegar até tal level agora Ah, tenta você chegar agora Sabe? A gente fica fazendo as mini competiçõezinhas Entre nós dois A gente tem jogado muito mesmo o Shadow Fight 2 E eu jogo sempre com o controle, tá? Pra vocês ouvirem um tec-tec, um barulhinho assim De fundo aí do vídeo Principalmente quem estiver ouvindo com volume alto Ou fone de ouvido, né? Talvez perceba Que é porque eu tô jogando com o controle do Xbox 360 Deixa eu usar uns golpes aqui diferentes, né? Umas pesadas no meu inimigo Eu já decorei inclusive também alguns golpes Pra vocês verem como eu já tô um pouquinho melhor mesmo do jogo Ah não, cara Acabei apertando o X no controle do Xbox Aqui é só apertar o X que eu jogo o item arremessável Que no caso é a Shuriken, né? Olha, eu não devia ter atacado ele por cima Ele tava me dando rasteira Inclusive eu meio que reparei que ele tava dando rasteira Já, mas mesmo assim Fui atacar ali Foi meio burrão Mas beleza Vamos ver se eu consigo Derrotar esse oponente aqui logo Pra ele não causar muito dano pra mim Guardar um pouco mais de vida Pros meus próximos oponentes, né? Vocês podem ver que a trilha sonora aqui Desse modo sobrevivência já tá um pouquinho diferente Em relação ao primeiro O cenário de fundo, claro, também Tá diferente Vou até ficar um pouquinho em silêncio agora Pra vocês estarem notando um pouco mais a trilha sonora Boa, olha só Consegui acertar ele ali no finalzinho daquele meu golpe A pelão que eu falei pra vocês Vocês repararam, né? A trilha sonora já tá diferente mesmo e tal A dificuldade tá bem mais elevada Vocês viram O cara já começou a jogar coisas ali em mim Ai, ai, ai Eu devia ter rolado no chão, cara Eu devia ter ido pra trás E sempre toma cuidado Que, cara, é sempre assim Quando você se afasta muito dos seus oponentes aqui E já tá aí num level mais avançado, né? Do modo sobrevivência Eles vão jogar item arremessado em você, tá? Eles não hesitam em estar jogando Quando você tá um pouco distante deles Esse aqui eu vou procurar ainda não gastar nenhum item pra jogar Mas no próximo eu já vou ter que Dar uma peladinha E usar alguma shuriken Até que fui de boa, né? E como vocês sabem A cada round que eu passo Ele aumenta um pouquinho ali a vida Se você estiver vendo esse vídeo aqui E quer conversar comigo e tal Não esquece de me acompanhar no Twitter, tá? Tá na descrição do vídeo Tem meu Twitter, meu Instagram Me acompanha por essas duas redes sociais Se você utiliza elas, né? Que por lá eu sempre troco uma ideia com a galera Eu falo os jogos que eu tô jogando Quando eu tô jogando Shadow Fight 2 Que a minha namorada Eu aviso lá no Twitter Ou no Instagram Eu posto alguma foto Então me acompanha lá nas duas redes sociais Que eu sempre tô avisando Como é que tá aí os games E o que eu tô jogando no momento, tá? Tá na descrição do vídeo Então essas duas redes sociais E deixei no campo dos comentários Se você tem alguma dica aqui Pro Shadow Fight 2 Aonde que você já tá Eu tô no segundo ato do jogo Como vocês podem ver Eu tô na metade do modo história Aqui do segundo ato já Quando eu chegar no chefão final Ou quando eu achar algum chefão bacana Aí pra mostrar pra vocês Eu faço vídeo também, tá? Nossa, agora que eu lembrei Eu tenho que usar um item arremessável aqui Olha lá Ele vai jogar em mim também Filho da mãe Boa Consegui acertar esse ali Não Eu acabei apertando duas vezes sem querer Caramba Não Ele usou aquele golpe dele Que é muito forte Mas agora eu tô com um negócio aqui Ai, ai, ai Só porque eu ia falar pra vocês Que eu tava com Um poderzinho ali Uma habilidade Que quando eu tô acabando A vida do meu personagem Ele aumenta o dano Que eu causo ao meu oponente 1200 de moeda Consegui aí Consegui 5 só de experiência Viu só como eu tô ganhando pouco A barrinha lá Nem dá pra ver o tanto que falta Pra eu ir pro level 11 Olha lá o level 10 lá em cima Tá praticamente cheio Pra quem tá olhando lá, né? Mas ainda falta um tiquinho ali Pra eu ir pro próximo nível E eu poder comprar os próximos armamentos Aí pro meu personagem Como eu falei antes Se gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu gostei É muito importante mesmo, tá? Pra você apoiar o trabalho do canal Saber que querem mais vídeos do jogo E é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado do vídeo Um grande abração a todos E até o próximo vídeo Fui! E aí Tchau! Tchau! Tchau!